Um homem identificado como José Luiz Alves, de 54 anos, morreu após bater a motocicleta em uma árvore na madrugada desta segunda-feira em Rondonópolis. A vítima estava em uma moto Honda 150 preta. O motociclista passou por uma ponte e provavelmente perdeu o controle da direção após bater em um buraco. Alguns metros depois, o motociclista acabou batendo em uma árvore. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e constatou a morte. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica Politec também estiveram no local.